Essa é a segunda vez que o deputado Max Russe vai ao Ministério Público tratar da BR-163. Em dezembro de 2015, ele apresentou um pedido de suspensão imediata da cobrança de pedágio em vários trechos da rodovia sob concessão da Rota do Oeste. Dessa vez, o deputado apresentou novos documentos e reclamações de motoristas e moradores da região. Tendo essas informações, o Ministério Público vai tomar providência. O que podemos é aceitar da forma que está. Filas nos pedágios, buraqueira na estrada, acidentes todos os dias, vidas sendo ceifadas, pessoas perdendo suas vidas nessa BR e ainda a cobrança do pedágio. Então são vários impostos, mais o pedágio. E é isso que nós queremos providência. Então, enquanto parlamentar, a gente está procurando os órgãos competentes para que as providências sejam tomadas. Para começar a cobrar o pedágio, a concessionária precisa cumprir alguns requisitos. Diante das denúncias, o Ministério Público abriu um inquérito para apurar se a Rota do Oeste está respeitando o contrato firmado. Estamos apurando a regularidade da cobrança do pedágio. O deputado estadual trouxe para a gente algumas informações do CREI, informações técnicas, contestando a regularidade dessa cobrança. A NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, informa que a cobrança estaria regular. Agora nós precisamos, então, confrontar essas informações técnicas da NTT e do CREI para verificar se está, de fato, havendo alguma irregularidade nessa cobrança. Se houver o descumprimento do contrato, o Ministério Público, com certeza, já poderá com mais facilidade adotar alguma medida, até extrajudicial, para buscar eventual suspensão dessa cobrança se, de fato, ficar constatado que o contrato está sendo descumprido. Entre os documentos já apresentados pelo deputado Max Russe, está um estudo realizado pelo CREI. O Conselho percorreu os 800 quilômetros da rodovia sob responsabilidade da Rota do Oeste e apontou inúmeras irregularidades, como, por exemplo, mais pedágios do que o previsto no contrato. Cobra da rota, a rota fala que é do DENIT. Ligue na NTT, que é a Agência Nacional, fala que é da rota. Então fica esse jogo de empurra, o cidadão, o usuário sendo prejudicado, e isso nós não podemos admitir. Então nós precisamos tomar a providência, o excesso de praça de pedágio também, uma praça em cima da outra, o trecho aqui de 200 quilômetros, três praças de pedágio. Então está se arrecadando, está se cobrando e o serviço não está sendo prestado. Uma coisa era a estrada duplicada, bem feita, com segurança. Outra coisa é da forma que está buracos, acidentes, sem segurança nenhuma. Então nós temos que tomar a providência e por isso estamos procurando o Ministério Público Federal. Então, vamos lá.